E Alexandre Carvalho, do blog Olitoque 2020 e Geografia Olímpica, e também do canal do YouTube Sovurs. Vamos apresentar o livro Olimpísica Spelling, que traz uma parte dos Jogos de 1956 e 1960. Vou apresentar apenas a relativa aos Jogos de 1956. Aqui a capa, a abertura do livro, Olimpísica Spelling 1956. O livro foi publicado em Estocolmo 1960, 16º Olimpíada em Melbourne 1956, Médio Winterspelling Cortina. Kutkvary Hans Levert for Lag, Estocolmo. É um livro sueco. Aqui o Olaf Groth, que foi o redator-chefe desses Jogos. Apresentação dos Jogos de Melbourne, Olimpíada em Melbourne. Começa os Jogos de Verão. O desfile de abertura, a delegação sueca. Competidores da Suécia, o Gert Fredriksson, Lasse Hau, o Fredriksson da Canoagem, Hau do Pentátulo Moderno. Aqui o Ingvar Eriksson, também do atletismo, do Pentátulo Moderno, do atletismo, dos 1.500 metros. Mais dois competidores da Suécia aqui, Bengt Nilsson e Stig Peterson, do atletismo, pulando barreira. Aqui a soviética, Tamara Tchikiewicz, que foi a vencedora da prova de arremesso de peso. Derrotou a Galina Zibina, campeã de 1952. Derrotou por seis centímetros apenas. E aqui já começam falando das provas de atletismo. Os 100 metros rasos. A vitória do norte-americano Bob Morrow, à frente de Tani Baker, também dos Estados Unidos e Hector Hogan, da Austrália. Aqui, Voito Helsten, da Finlândia, que obteve a medalha de bronze nos 400 metros nessa chegada. Aqui, a vitória do Charles Jenkins, dos Estados Unidos, Karl Friedrich Haas, da Alemanha, Ardalion Ignatieff, da União Soviética. O finlandês e o soviético dividiram a medalha de bronze. Aqui, o norte-americano Thomas Courtney, que foi o campeão da prova de 800 metros. A prova de 1.500 metros, a vitória do irlandês Ronald Delaney, seguido pelo Ritzsenheim, da Alemanha, e o John Lenz, da Austrália. A prova, aqui a prova de 5.000 metros, vitória do Vladimir Kutz, da União Soviética, que teve dois britânicos, o Ibotson e o Gordon Pyre, com as medalhas de prata e bronze. Aqui, o Vladimir Kutz, de novo, o Vladimir Kutz tinha como característica a alternância do ritmo. Ele alternava o ritmo, ele dava piques e depois fazia um trote lento e acabava confundindo seus adversários. Alain Mimou, francês, campeão da maratona, derrotou o Emil Zatopek, que ficou na sexta colocação. Mimou havia sido derrotado por Zatopek nas provas de pista, nos jogos de 48 e 52, e correndo a maratona, finalmente foi campeão olímpico. Christopher Brasher, do Reino Unido, campeão dos 3.000 metros com obstáculo. Aqui, a prova dos 3.000 metros com obstáculo. A final dos 110 metros com barreira, vitória de Lee Kellyanne sobre Jack Davis, e tendo Joe Shankill, dos estadios também, com a medalha de bronze. Um pódio integralmente norte-americano, duas corridas, uma dos norte-americanos e outra do resto do mundo. Os 400 com barreira, vitória do norte-americano, Glenn Davis. Os estadios também conquistaram todas as medalhas nessa prova. Conquistaram as medalhas de ouro, prata e bronze, com Southerne e Joshua Cobrat. Joshua Cobrat, Southerne, prata, Cobrat e bronze. O revezamento 4 por 100 metros, a vitória dos Estados Unidos com Bob Morrow liderando. A União Soviética ficou com a medalha de prata e a Alemanha, que na raia interna, alcançou a medalha de bronze. O revezamento 4 por 400, a vitória dos Estados Unidos. A marcha, na marcha de 20 quilômetros, que estreou nesses Jogos Olímpicos, a União Soviética conquistou a medalha de ouro com Leonides Pirin. Teve ata nas miquenas também com a medalha de prata e Bruno Junck, medalha de bronze. Aqui, o sueco John Ljunggren, campeão da marcha de 50 quilômetros nos Jogos de 1948. Aqui, não conquistou a medalha. O norte-americano Charles Dumas, campeão do salto em altura. E o seu ex-stipe Stig Patterson, que ficou em quarto lugar. O norte-americano Robert Richards, campeão do salto com vara. E Gregory Bell, dos Estados Unidos, campeão do salto em distância. No salto triplo, talvez um dos maiores, se não o maior atleta olímpico brasileiro, o Adhemar Ferreira da Silva, que foi bicampeão olímpico nessa prova. Ele sofreu uma forte pressão do William Murray Narsson, da Islândia, que saltou 16 e 26, 16 e 25. Aí, o Adhemar foi para fazer um salto de 16 e 35. Foi um grande resultado do Adhemar e também, principalmente, do islandês. O norte-americano Alfred Walter, campeão no lançamento de disco. E ele foi campeão depois, também, em 60, 64, 68. Foi tetra-campeão olímpico no lançamento do disco. E, em 1980, ficou em quarto na seletiva americana. Ano em que, aos 44 anos de idade, ele bateu seu recorde pessoal, com 69 metros e 46. O norte-americano Perry O'Brien, campeão no arremesso de peso. Havia sido campeão também em 1952. O norueguês Edil Danielson, campeão no lançamento de dardo, que quebrou o recorde mundial. Ganhou por quase 6 metros de vantagem em relação ao Iano Sidulo, da Polônia. Ele pegou um dardo emprestado. Ele estava lançando mal, pegou um dardo emprestado e quebrou o recorde mundial. Ganhou medalha de ouro. No lançamento de martelo, vitória do norte-americano Harold Connolly. Derrotou os soviéticos Krivonosov e Samotsvetov. No Decathlon, vitória do norte-americano Milton Campbell, fortíssimo Milton Campbell. Aqui o Campbell recebendo sua medalha de ouro. Raffer Johnson, que depois venceu em 1960, conquistou a medalha de prata e bronze para Vassily Kuznetsov, da União Soviética. Aqui o Milton Campbell sendo ajudado. As provas femininas, sem metros. A vitória de Beth Kuttebert, da Austrália. A frente de Krista Stubnik, da Alemanha. Merlein Mattels, medalha de bronze. A prova dos 80 metros com barreira. A vitória de Shirley Stigland Hunt. A Gisela Köhler, da Alemanha, na segunda posição. A representante Tower, da Austrália, alcançou a medalha de bronze. Olga Fikotova. Aqui está o resultado das outras provas. E aqui a Olga Fikotova, a campeã do lançamento de disco. A final do revezamento 4x100 metros. A Beth Kuttebert, ultrapassando a representante do Reino Unido, conquistando a medalha de ouro no 4x100 metros. As competições de natação. Aqui nessa foto, o John Henricks, campeão dos 100 metros livre. E a Dawn Fraser, campeã dos 100 metros femininos. Campeão masculino e feminino da prova dos 100 metros. Onde a Austrália conquistou as três medalhas. O Murray Rose, campeão dos 400 livres e 1500 livres no revezamento 4x200. E aqui a premiação do 100 metros nado de costas. John Moncton, da Austrália prata. O David Talley, medalha de ouro. O norte-americano McKinney, Frank McKinney, ganhador da medalha de bronze. Gary Tobian, dos Estados Unidos, medalha de prata na plataforma. Perdeu para o mexicano Rakim Kaptiapérez. E a grande Patricia McCormick, dos Estados Unidos, que conquistou as quatro medalhas. Aliás, conquistou a plataforma e o trampolim nos jogos de 1952 e 1956. E a filha dela, em 1984, obteve uma medalha de prata. Prata ou bronze no trampolim. Kelly McCormick, que também ganhou medalha nos jogos de 1988. Aqui a prova falando dos 100 metros nado livre. Aqui a Lohane Kreck, que foi a campeã dos 400 metros nado livre. Olha o resultado das provas. Aqui o pentálogo moderno. Os finlandeses Manoni e Korhonen. Ladeando o sueco Lass Hall, que conquistou o bicampeonato na prova. Aqui o Lass Hall fazendo a prova do cross country. As competições de canoagem. O domínio do sueco Gert Fredriksson, que conquistou várias medalhas olímpicas. De 1948 a 1960. Aqui os suecos, que também conseguiram se destacar nas provas de canoagem. Principalmente nas provas de caiaque. As provas de canoa eram dominadas mais pelo left europeu. E aqui o Leon Hotman, da Romênia. Que foi campeão nos mil metros e nos 10 mil metros na prova de canoa canadense. A representação da Suécia, na prova de 8 com. Aqui os suecos no 4 com, onde eles conquistaram uma heróica medalha de prata, perdendo para os italianos. A prova de vela. Na vela o domínio foi da Suécia. E como esse livro é um livro sueco, aqui retratando os medalhistas na classe 5,5 metros. E também na classe dragão. Aqui Helmar Carlson. Stur Stork. E Lassi Thorn. Folk Bolling. Leif Wittstorn. E Bengt Palmikwist. Aqui os resultados da prova de vela. E Paul Elvström. Da Dinamarca, o campeão na prova individual, que seria a classe Fim. As competições de luta, que é muito interessante. Os livros suecos, eles retratam bem as provas de luta. Principalmente dos anos 60, dos anos 40, dos anos 60. Que os suecos eram tradicionais nas competições de luta. Aqui o soviético Konstantin Virupaev. Ladeado pelo representante Vesterbe, da Suécia. E o Horvat, da Romênia. Os soviéticos conquistaram 5 das 8 medalhas de ouro. Nas competições de luta greco-romana. Aqui o Kiosk Le Ritonen, da Finlândia. Ganador de uma das medalhas de ouro dos finlandeses. Um representante da Suécia, medalhista de bronze. Aplicando um golpe, o Rune Janssen. Mais um pódio, o outro finlandês, o Raul Máckner. Ladeado pelo Henri Poliak, da Hungria. Henri Poliak teve a distinção de ser 3 vezes medalhista de prata. E finalmente ser campeão olímpico em 1964. Mais um pódio das competições de luta. Mitat Bayrak, da Turquia. Conquistando a medalha de ouro. À frente do soviético Maneyev e do sueco Perbergen. Nessa foto do levantamento de peso. Estão os quatro representantes dos Estados Unidos. Que conquistaram a medalha de ouro. Das sete medalhas de ouro, os norte-americanos ficaram com quatro. Charles Vince, campeão nos 56 quilos. Isaac Berger, nos 60. Tamiu Kono, campeão nos 67,5. E Paul Anderson, campeão na categoria mais pesada. Os soviéticos tiveram... Aliás, o Tamiu Kono foi nos 82,5. Os soviéticos tiveram medalhas de ouro com Igor Ribak. Fedor Bogdanovski, nos 75 quilos. E Arkady Vorobiov, nos 90 quilos. No futebol, a União Soviética alcançou a medalha de ouro. Teve como principal destaque o goleiro Levy Aschens. Que foi considerado talvez um dos maiores de todos os tempos. As competições de ginástica tiveram um forte domínio da União Soviética. Conquistou um total de 23 medalhas. 11 delas de ouro. Sete de ouro com os homens. E quatro com as mulheres. Aqui, equipe sueca. Na competição de grupo, por equipes. Que utilizava. Seria uma forma de ginástica rítmica. O sueco William Tornesson, campeão do solo, nos jogos de 1952. Ao lado de Valentim Muratov, da União Soviética. Que foi o campeão das provas de solo, salto e no geral por equipes. E ainda obteve uma medalha de prata nas argolas. A equipe finlandesa, que obteve a medalha de bronze. Obteve a medalha de bronze. A Finlândia aqui nos jogos de 1948. Na União Soviética ainda não disputava. Obteve seis medalhas de ouro. As provas de tiro. O sueco Ole Skodberg conquistou uma medalha. De prata. Em uma das provas de carabina. Aqui, outro soviético, outro sueco, Svandberg. Conquistou medalha em outra prova de carabina também. Havia a carabina a três posições. A carabina livre e a carabina deitada. Aqui, Mahmoud Umarov, da União Soviética. Ladiado por Pente Linosu, campeão da pistola livre. E o norte-americano, Onion Piner. O basquetebol, só uma menção. Domínio dos Estados Unidos. As competições de boxe. Aqui, o Laszlo Papi, da Hungria. Campeão olímpico nos jogos de 1948, 52 e 56. Aqui, conquistando o tricampeonato olímpico. Derrotou o norte-americano Torres. Peter Hadmacher, dos Estados Unidos. Venceu a categoria mais pesada. Derrotou Levin Murchin, da União Soviética. E aqui embaixo, a foto do Nikolai Linca, da Romênia. Que conquistou a única medalha de ouro da história da Romênia no boxe. Curioso que a Romênia tem várias medalhas olímpicas e apenas essa medalha de ouro conquistada por Nikolai Linca. A Hungria é o oposto. A Hungria tem bastante medalha e a maioria delas, quase a totalidade, medalhas de ouro no boxe. Nesses jogos, a União Soviética obteve três medalhas de ouro contra duas dos norte-americanos. Os soviéticos foram os maiores conquistadores de medalha no torneio de boxe. Aqui o ciclismo, que teve o domínio de italianos e franceses. Aqui Michel Rousseau, vencedor da prova de velocidade. O hockey sobre a grama, que teve a vitória da Índia. E as guias retratando as competições de pismo, que foram realizadas em Estocolmo, na Suécia. E esse livro é sueco, foram realizadas em Estocolmo porque as leis de quarentena australianas para a entrada de cavalos em seu território eram muito restritas. E aí optou-se pela realização das competições de pismo em outro país. No caso, foi a Suécia, nas competições correram em junho. E as outras competições de Melbourne foram em novembro e dezembro. Aqui o sueco Petrus Kastemann, que venceu a competição da prova dos três dias. Aqui os suecos também, vencedores do adestramento por equipes. Os suecos conquistaram a medalha de ouro também por equipes no adestramento. Aqui outro sueco, o Ancent Sir, ladeado pela Liz Harta e pela Liz Elot e Lisenhoff, na prova individual de adestramento. A Harta tinha um problema de pólio, então ela era colocada, ela era alçada ao cavalo. E aqui a Lisenhoff também foi campeã olímpica em 1972. Aqui o competidor caindo na prova de três dias, que teve a vitória do Petrus Kastemann. O resultado da prova por equipes teve a vitória do Reino Unido. Hans Gunther Winkler, da Alemanha, que venceu a competição individual de saltos, derrotou os italianos Raimundo e Piero Dinsio, e também ajudou a Alemanha a conquistar a medalha de ouro por equipes. Forte equipe alemã. Nessa parte, os jogos de inverno, realizados em Cortina Dampesso, na Itália. Aqui o Sixten Jerniberg, da Suécia, que venceu a prova de 50 km no ski de fundo, a cerimônia de abertura dos jogos. Aqui mais competidores, o Stig Eriksson, que foi o vencedor das provas de 10 mil metros, na patinação de velocidade, junto com o Kino Tjohanesen, da Noruega, outro grande fundista. Os soviéticos, o Rafael Grat e o Evgen Grischin. Evgen Grischin venceu as provas de 500 e mil metros. Um atleta excepcional nas provas de velocidade, repetiu o feito em 1960 também. Aqui o representante Salonen, da Finlândia, o ganhador de medalha nos 1.500 metros. Não foi campeão, porque nos 1.500 a vitória foi do Evgen Grischin. E esses três competidores aqui, da prova de 5 mil metros. O Sig Eriksson, da Suécia, ladeado pelo Oleg Gonciarenko e pelo Boris Schilkoff. Boris Schilkoff alcançou a medalha de ouro, Eriksson prata e o Gonciarenko bronze. No ski de fundo, aqui o Veiko Hakulini, que foi o vencedor da prova. Ele era finlandês, venceu a prova de 30 quilômetros. O Helger Branden, da Noruega, vencedor dos 15 quilômetros. E o Jernberg, Sixten Jernberg, da Suécia, campeão da prova de 50 quilômetros. Aqui o outro, o Veiko Hakulini. E aqui Fyodor Terentiev, da União Soviética, que ajudou os soviéticos a conquistarem a medalha de ouro no revezamento 4 por 10 quilômetros. Uma passagem do revezamento 4 por 10 quilômetros, o que o Hakulini ainda aguardando e os soviéticos fazendo a passagem. E os soviéticos, a Suécia ficou com a medalha de bronze e os soviéticos conquistaram a medalha de ouro. Equipe com Kuzin, Anikin, Koltin e Terentiev. Curioso que são parecidos, né? O Anikin e o Koltin. Pavel Koltin, que também ganhou duas medalhas individuais. Desse poderoso revezamento, a competição feminina, a Rádia Heróxina da... A Lyubov Kuzireva, da União Soviética, que foi campeã individual. As representantes da Suécia, que obtiveram medalha no revezamento. Aqui as finlandesas, que foram campeãs do revezamento feminino. E as soviéticas, a Heróxina, com a Koltina se complicando aqui na passagem do revezamento, que acabou favorecendo a vitória finlandesa. Curiosamente, as soviéticas conquistaram a medalha de ouro, prata e quarto lugar na prova individual. E no revezamento, na prova de 10 quilômetros, no revezamento de 3 por 5 quilômetros, ficaram apenas com a medalha de prata, perdendo para essa equipe da Finlândia. Aqui o Benthi Eriksson, na prova de combinado norte, que combina esqui de fundo com salto de esqui. E a vitória do Antti Rivarainen. Antti Rivarainen na prova de salto. No combinado, a vitória de Sverre Sternersen, da Noruega. E aqui na prova de salto, o Rivarainen, da Antti Rivarainen, da Finlândia. A Finlândia é tradicionalíssima no salto de esqui. É uma das grandes forças do salto de esqui. E aqui mais um competidor, ganhador da medalha de prata, o Kalakorp, da Finlândia. Aqui no Esqui Alpino. O Esqui Alpino, ganhador de medalha de hoje, Tick Solander. Não ganhou medalha, ele é sueco. E aqui o Tony Zeiler. Tony Zeiler da Áustria venceu as três provas. Slalom, Slalom gigante. E se não me engano, não foi o combinado, não. Foi o Downhill. Tony Zeiler aqui de novo. Fantástico, o grande nome do Esqui Alpino, desses Jogos Olímpicos de 1956. E da história também, né? Renée Colliard, da França, vencedora do Slalom. Aqui a... Ossi. Aqui não tem a Ossi Reichert. Aqui a Regina Schöpf da... A Oscar Renée Colliard. Renée Colliard, da França. Não há foto da Ossi Reichert, da Auster. E Madeleine Bertolt. E aqui embaixo, a Street Sandvik. Também não é a foto da Madeleine Bertolt. Faltou aqui foto das campeãs. Apenas a Renée Colliard, da França, retratada. As competições de patinação artística. A Tênia Albright, dos Estados Unidos, vencedora da prova individual. E a prova masculina, vencida pelo Ryan Allen Jenks. Aqui a disputa de duplas. Vitória dos austríacos, né? A dupla Schwarz e Oppelt. As competições de hockey. O domínio da União Soviética. A União Soviética conquistou a medalha de ouro na sua estreia em Jogos Olímpicos. E aqui as competições de Trenó e a divisão do quadro de medalhas e a pontuação. União Soviética, Áustria e Finlândia foram as nações com maior número de pontos. E aqui já se inicia os Jogos de Inverno, depois de 1960. Essa parte do livro eu não vou falar. Falei apenas da parte relativa aos Jogos de 1956, que é o nosso objeto de estudo. Espero que tenham gostado. E finalmente deu certo esse vídeo. Eu havia gravado anteriormente e não deu certo. Mas agora eu dei uma acelerada e consegui gravar esse livro. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020. E também do canal do YouTube Sovurs. Obrigado e conto com o apoio de vocês.